Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a Relatividade Especial ou Restrita de Einstein. Muito bem, então, dando prosseguimento e continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre Relatividade Restrita ou Especial de Einstein. Durante a aula, imediatamente anterior, nós havíamos encerrado a aula, finalizado a aula apresentando este resultado. Aqui, L0αL0β-L1αL1β-L2αL2β-L3αL3β. Muito bem, nós também mostramos que a matriz de transformação de Lorentz, para um observador O', em relação ao observador O', quando o observador O' está em movimento retilíneo e uniforme em relação ao observador O' ao longo, única e exclusivamente do eixo X, nós temos essa matriz de transformação de Lorentz, dada da seguinte forma. Aqui, muito rapidamente. Vamos fazer uso da matriz de transformação de Lorentz. Aqui, L00, L01, L02, L03, L10, L11, componente 1, 2, componente 1, 3, componente 2, 0, componente 2, 1, componente 2, 2, componente 2, 3, componente 3, 0, componente 3, 1, componente 3, component 3, componente 3, componente 3, 1, componente 3, 3. 1 menos V2 dividido por C2 elevado a expoente 1 sobre 2. Aqui, 1 menos V2 dividido por C2 elevado a expoente menos 1 sobre 2. 0, 0. 0, 0, 1, 0. E aqui, 0, 0, 0 e 1. Eis aqui a matriz de transformação de Lorentz. Muito bem. Então, agora, o G, nós fizemos para α igual a β igual a 0. E encontramos que G, 0, 0 é igual a 1. Este resultado nós obtivemos durante a última aula. Aqui está. Agora, nosso objetivo é fazer α igual a 0 e β igual a 1. Então, isso é igual a G de 0, 1. Então, G de 0, 1, aqui para a componente α, β de G. É L, 0, 0. L, 0, 1. Menos L, 1, 0. L, 1. Componente 1, 1. L, 2, 0. L, 2, 1. E aqui L, 3, 0. L, 3, 1. Muito bem. Então, nós sabemos que a componente 0, 0 é igual a este termo. A componente 0, 1 é igual a este termo. Então, aqui nós temos... Vamos tentar substituir L, 0, 0 é 1 menos V, 2, dividido por C, 2, expoente menos 1 sobre 2. E L, 0, 1 é igual a menos V dividido por C, 1 menos V, 2, dividido por C, 2, elevado a expoente 1 sobre 2. Aqui está. O L, 2, 0. Quanto que vale o L, 2, 0 é igual a 0? Então, 0 multiplicado por L, 2, 1. L, 2, 1 também é igual a 0. Menos L, 3, 0 é igual a 0. E L, 3, 1 é igual a 0 também. Então, aqui 0 multiplicado por 0. Então, como resultado, nós temos G, componente 0, 1. Aqui nós temos 1 menos V, 2, dividido por C, 2, expoente menos 1 sobre 2, multiplicado por menos V, dividido por C. Isso é menos V, dividido por C. Aqui nós temos 1 menos V, 2, dividido por C, 2, elevado a expoente 1. Todo número elevado a expoente 1 é o próprio número. Menos, aqui mais V, dividido por C, pois menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a mais 1. E nós temos o mesmo termo 1 menos V, 2, dividido por C, 2, aqui. Como resultado, nós temos componente 0, 1 como igual a 0. Muito bem. Então, nós obtivemos componente 0, 0 igual a 1 durante a última aula. E agora, nesta aula, a componente G, 0, 1 é igual a 0. Vamos guardando gradativamente esses valores. Os mesmos serão compilados para nós construirmos mais uma vez, reconstruirmos mais uma vez ou reconstruirmos a matriz de 4x4, indicativo aqui, representativo do tensor de ordem 2, tensor representativo da métrica do espaço-tempo quadridimensional, do espaço-tempo em 4 dimensões, o espaço-tempo de Minkowski, especificamente. Pois bem, então vamos encerrar nesse ponto. Retomaremos oportunamente. Muito obrigado.